Esse é o C15 da Z1, tá lançando a nova moda Esse é o Igor vilão, tá traficando xereca né nova moda Di... Di, de M3Z, o mais bravo da Z1 E aí Gustavo D1, E aí Gustavo D1, E aí Gustavo D1, E aí Gustavo D1 E aí Gustavo D1 E aí Gustavo D1 E aí Gustavo D1, E aí Gustavo D1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sapola, 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 sapola Se visita a Zéô, tá lançando a nova bola Esse amigo vilão, tá praticando xeré O mais grave é o Zéô E aí, Gustavo de Alô Tchau